Muita gente já fazendo planos porque agora sim a sua casa sai do papel. Consórcio Porto Seguro Imóvel é uma ótima oportunidade pra você. E uma empresa que já tem a tradição de 55 anos no mercado, o que dá muita credibilidade. A sua casa de campo, sua casa de praia, a sua casa onde você vai morar, inclusive terrenos e até em construção, não é isso, Perestrello? Exatamente. Você pode estar construindo e reformando também. Muito bom. E são créditos de quanto? Vai de 30 até 150 mil. Até 150 mil reais. E todos os meses tem sorteio e também tem o lance, né? Exatamente. Você participa mensalmente do sorteio e lance você tem uma particularidade. Você pode estar utilizando o fundo de garantia pra você utilizar como forma de lance. Olha só que beleza. Então tem mais essa ainda pra você aproveitar e adquirir agora o seu consórcio Porto Seguro Imóvel. Vamos dar um exemplo de créditos de 30 mil reais, Perestrello? De 30 mil você vai pagar 254 reais e 65 centavos. Por mês, tá? E qual é a correção disso? A correção é anual. Ai, olha que beleza, gente. Correção anual. Então olha aí, uma oportunidade pra você realizar sim o sonho da casa própria ou então a sua casa de lazer através do consórcio Porto Seguro Imóvel. Mais um recadinho pro pessoal? É só ligar no 0800 707 1717 ou consulte o seu corretor. Consulte o seu corretor e faça um bom negócio e realize o seu sonho de uma vez por todas. Consórcio Porto Seguro Imóvel, a tradição da empresa de 55 anos que dá muita credibilidade. Não perca!